Como nós podemos ser mais produtivos em nossas reuniões? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marcelo Pepe e o tema deste vídeo será produtividade nas reuniões. Como eu devo me preparar para conduzir uma reunião eficaz? Eu estou gravando uma série com 30 vídeos, com dicas de oratória, liderança, comunicação. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, já dê o seu joinha aqui no vídeo porque isso ajuda bastante a popularizar ainda mais o nosso canal. Como eu estava dizendo, toda reunião tem que ter um propósito. Por isso eu vou dar algumas dicas muito importantes para que a tua reunião tenha um propósito e que você chegue a esse propósito. Olha, a primeira dica que eu quero te dar é para se preparar para a reunião, saber quais são os objetivos. É isso mesmo, uma reunião não pode ser agendada sem ter um objetivo claro, porque senão vira confraternização, vira bate-papo. E não é para bate-papo que você quer participar de uma reunião. Você pode até querer, está divertido, não é problema nenhum você descontrair, socializar, numa reunião, tomar café, aquela coisa toda. Mas o que a gente precisa numa reunião é de resultados. Por isso, antes de você conduzir uma reunião, pare um pouco, anote. Eu tenho que alcançar que resultados? Eu tenho que determinar a data do evento? Tenho que determinar isso, aquilo? A reunião vai servir para dar feedback a tal equipe? Ou seja, tudo o que você precisa fazer na reunião. Não é somente a pauta da reunião. É muito mais do que a pauta. É você saber quais são os teus objetivos, onde você quer chegar, porque durante a condução da reunião, você vai lembrar. Será que esses objetivos que eu tracei estão realmente em rumo de ser alcançados ou estou fugindo? Além, obviamente, dos objetivos, você também vai estabelecer a pauta e convidar a todos, compartilhando preferencialmente esta pauta. Dica número 2. Compartilhe para todos os convidados da reunião, para todos os participantes da reunião, compartilhe a pauta. Diga, vamos tratar desse ponto, desse ponto, desse ponto. Isso é muito importante, porque o participante já vai, mais ou menos, com o dever de casa feito. E outra coisa muito importante para completar as nossas dicas, saiba quem precisa estar na reunião. Olha, eu já participei de muitas reuniões que foram agendadas com o propósito de definir aspectos de TI, de tecnologia da informação, de informática, e o coordenador de TI não estava presente na reunião. Poxa, ah, isso a gente tem que perguntar para ele. Ah, não, isso não dá para saber, porque temos que perguntar para o José, para o João, para o Antunes. Poxa, se é tudo que eu pergunto, ele é que saberia a resposta, por que ele não está na reunião? Temos que saber quem deve estar na reunião e também quem deve não estar na reunião. Isso também é muito importante. Quem deve não estar na reunião? Porque há pessoas que quando você tira da produção, tira do setor produtivo e coloca dentro da reunião, você atrapalha mais, atrasa mais o trabalho do que beneficia a reunião. Portanto, menos é mais, coloque o mínimo de pessoas necessárias na reunião. Não é para fazer equipe de futebol, não é para fazer time, é para montar realmente um grupo coeso que precisa resolver o problema para o qual a reunião foi convocada. Espero que você tenha gostado dessas dicas, tenha reuniões mais produtivas, reuniões mais eficazes e que vão direto ao ponto que tem que ser tratado. Gostou do vídeo? Clique em gostei, não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhe os vídeos desta série de 30 vídeos que eu estou gravando aqui no canal. E olha, até a próxima! Tchau!